Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um exercício de reprogramação mental para a riqueza em 90 dias. A minha intenção é que você possa ouvir estas palavras e passar a criar uma nova base de crenças sobre dinheiro, prosperidade e abundância. Este exercício possui afirmações positivas e roponopono. A junção destas duas ferramentas vão permitir que a lei da atração seja ativada em sua vida e Deus e o Universo vão colocar em sua realidade pessoas, situações e acontecimentos inesperados para que você tenha uma mentalidade de riqueza em 90 dias e tome posse desses bens materiais. Se você perder algum dos vídeos ao longo destes 90 dias, não importa, não precisa recomeçar. Volte aqui ao meio-dia e simplesmente ouça o vídeo que acabou de ser postado. A minha intenção é que você reprograme a sua mente de uma vez por todas e abra as portas da prosperidade para que você tenha dinheiro abundante, dinheiro de sobra, dinheiro abençoado. Pronto para o desafio? Vamos lá! Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa incrivelmente feliz. Eu me abro para a energia da riqueza. O dinheiro chega para mim com facilidade e rapidez. Eu recebo dinheiro de maneiras milagrosas. Eu sou um imã de dinheiro. Eu atraio oportunidades de ganhar dinheiro inesperado. Eu mereço atrair abundância e prosperidade. É meu merecimento enriquecer. Eu sou uma pessoa incrivelmente rica, além do que eu podia imaginar. Meu subconsciente aceita a riqueza como a minha nova verdade. Dinheiro. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro sinto muito por não valorizá-lo como deveria. Dinheiro sinto muito pelos gastos excessivos. Dinheiro sinto muito por não deixar a sua manifestação completa em minha vida. Dinheiro, por favor, me perdoe por desviá-lo e desfazer os meus planos. Dinheiro, por favor, me perdoe por esperar acontecimentos ruins ligados a você. Dinheiro, por favor, me perdoe por duvidar da sua capacidade de me fazer sentir bem. Dinheiro, eu tenho gratidão por estar comigo nos bons e nos maus momentos. Dinheiro, eu tenho gratidão por tê-lo inesperadamente a cada dia. Dinheiro, eu tenho gratidão por entrar na minha existência, mesmo com os meus bloqueios e pensamentos negativos. Dinheiro, eu te amo por causar sentimentos positivos. Dinheiro, eu te amo por me ajudar a ser uma pessoa melhor. Dinheiro, eu te amo de agora em diante. Dinheiro, eu te abençoo. Dinheiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro, sinto muito. Dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu estou disponível para a riqueza. Eu estou disponível para uma vida milionária. Eu tenho tudo o que eu quero. O dinheiro flui para a minha vida, em um fluxo sempre constante. Se você quiser se aprofundar na reprogramação mental e remover as barreiras mentais, não só do dinheiro, mas de todas as áreas da sua vida, eu te convido a conhecer o Método Alfa, o meu curso da Lei da Atração. Tenha acesso a centenas de técnicas em áudio para ouvir quando acorda, antes de dormir ou enquanto dorme, e assim possa realizar todos os seus desejos. Saiba mais sobre o Método Alfa, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Eu sou o Diniz Vieira, e que o Universo conspire em seu favor. Eu sou o Diniz Vieira, e que o Universo conspire em seu favor.